E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É galera, nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, seja muito bem-vindo e fique à vontade se é a sua primeira vez aqui no nosso canal. Galera, depois dessas atualizações, depois de pets acontecendo aí no jogo, é galera, então vou atualizar a vocês porque agora chegou a hora, né? Da gente tá faturando uma grana, exatamente pra gente repor tudo que a gente gastou aí com o Merge, Cart, o Car. Sei que a conta ficou um pouco zerada aí da galera, né? Então vou tá mostrando um método que continua funcionando 100% pra gente tá faturando uma grana. É duplicação massiva, galera. Exatamente um carro a cada um minuto ou até menos depois que a gente bugar. É pra deixar bem claro isso aqui, ok? Bom, galera, estamos em uma sessão de convite. Eu estou em frente à garagem do cassino. É onde eu vou estar fazendo o glitch. Mas vocês podem fazer tanto no cassino quanto aqui na Arena War. Pode fazer também aqui no fliperama, também vai dar certo, tá? E quem quiser também aventurar a fazer lá no complexo, também dá certo, ok? Mas eu vou fazer aqui na garagem do cassino, tá? A gente vai precisar da ajuda de um amigo, obviamente, porque é um glitch simples e fácil da gente tá bugando. Olha só, a gente vai necessitar de ter o complexo, tá galera? A gente precisa ter o complexo e qualquer complexo da cidade vai dar certo, sem maiores problemas, tá? Mas pra isso a gente precisa ter lá dentro do complexo, a gente tem que ter o Avenger, tá? E dentro do Avenger necessitamos de ter a oficina de veículos, pois temos que entrar com um veículo armado dentro do Avenger. Então, já deixem também preparado dentro do complexo um veículo armado que entre no complexo, no Avenger. O caminhão, né? O centro de operações móvel, pra gente tá salvando o veículo. No espaço 2, a oficina de arma ou módulo vazio e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Pode tá cheio ou vazio. É simples e fácil pra tá se bugando, tá galera? Então, não pule o vídeo, porque vale tanto pro PS4 quanto pro Xbox One. Olha só, eu vou ligar aqui só pra mostrar pra vocês que eu tenho várias motos, várias Fagios, várias Sanches, tá? em qualquer garagem, menos no Motoclube. Então, veja que eu tenho várias Sanches dentro da garagem do cassino. E aqui dentro da garagem, junto com as minhas motos, aonde eu vou estar duplicando, eu tenho o carro que eu quero duplicar, que é o Isse Futuraço, ok? Se você for fazer na arena, deixe o carro que você quer duplicar na arena. Se for fazer no fliperama, deixe lá também. Bom, eu estou registrado como chefe do seguro-service e vamos deixar aqui em última localidade, nas respectivas localizações. Por exemplo, se tiver na arena, deixe lá fora a última localização. Eu e o amigo, ok? A gente precisa marcar a última localização para que a gente possa estar spawnando aqui, quando a gente acabar de bugar, ok? Então, galera, presta atenção que eu já estou como chefe do seguro-service, ok? E a gente precisa ter no telefone uma missão do Lester lá do complexo. Olha só, não pode fazer, tá, galera? Um teleporte. Então, tem que ser pela missão. Olha só, eu vou aceitar o convite do Lester. Qualquer missão do Lester, tá, galera? Lá do complexo, pra gente spawnar dentro do complexo, ok? O amigo fica aguardando, né? E quando a gente chegar aqui no complexo, eu já vou abrir o menu de interação e convido o amigo pra vir pra cá. Muito simples e muito fácil, tá? Agora a gente vai para o procedimento de estar bugando, que é muito simples, galera. Não tem mistério algum, tá? O mesmo esquema pro PS4 será para o Xbox One também. Então, eu tenho aqui um revolter, tá? Pode ser um Deluxe, um Screenjet, não importa, ok? Simplesmente precisamos ter um veículo que entre dentro do Avenger. Bom, estou dando uma acelerada aqui, o amigo já está chegando, ok? Coloque setinha da direita pra gente estar acessando a oficina do Avenger. Vamos lá. Então, é simples, tá, galera? Prestem atenção, não pule o vídeo, ok? Vamos lá. Chegou aqui dentro do Avenger, é simples. Eu vou cancelar este menu e vou ficar com o cursor em cima de sair do Avenger. Vou deixar aqui. E o que o amigo vai fazer? Olha só que eu gravei a parte do amigo, tá, galera? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui que é muito simples e fácil. Olha só. O amigo vai levantar o telefone, ok? Vai colocar setinha da esquerda em jogar serviço rápido, setinha da esquerda até aparecer atividades e vai colocar aqui qualquer atividade dessa pra jogar com amigos na sessão. Olha só. Vai começar a contar lá embaixo. Quando aparecer um barra dois, ele vai me avisar, né? Ou então a gente vai escutar quando chega pra gente, tá, galera? O barulhinho, né? Que chegou o alerta de um barra dois, mas o amigo fala, ó, já estou no um barra dois, ok? Então, olha só. Já apareceu, tá? Voltando pra minha parte agora, agora ele já me avisou. O que que eu vou fazer? Vamos lá. Olha só. Eu vou procurar aqui, tá, galera? É... o mesmo amigo, tá? É... que está comigo aqui, né? Então, no caso, eu procuro ele aqui em amigos jogando agora. Já achei ele aqui, ó. Vou clicar para entrar na sessão de jogo dele. Olha só. Vou confirmar uma vez. Cancelo pro alerta vir rápido de novo, tá? Cancelo. E agora é pra valer. Eu vou confirmar pra sair do Avenger e rapidamente eu vou seguir o amigo. E prestem atenção. Olha só. Confirmei. Segui. Conto um, dois, três. Confirmo esse alerta. Vai vir o segundo. Eu conto dois, três, quatro, cinco segundos e confirmo o segundo alerta, tá? A gente vai aparecer no limbo dessa forma e alguns segundos depois... BAM! Tá aí, galera. A gente, é... acaba morrendo, ok? E a gente já aparece aqui nas remediações do cassino. Exatamente. Por isso que tem que ter, né? A última localização, né? E o serviço do Lester. A gente spawna aqui. Veja com o veículo, tá? O amigo está em uma tela preta infinita. E o que fazer para o amigo desbugar? A gente vem aqui, tá? Infelizmente tem que liquidar a fatura do amigo aqui, tá? E em poucos segundos a tela pra ele já vai voltar ao normal, tá? Chamem aí o Lester pra tá tirando a polícia, tá? Vou devolver este veículo e agora a gente solicita o centro de operações móvel, ok? Olha só. Solicita o centro de operações móvel e vou dar simplesmente uma ré aqui só pra realocá-lo pra ficar no ponto pra começar a duplicar. Agora é massivo, galera. Um carro, acho que menos de um minuto, tá? Olha só. Estou como chefe do seguro, então aposento e registro como motoclube. E vou solicitar qualquer moto que não seja uma fágio que a gente vai estar precisando, né? Então eu tenho aqui uma racuchô, ok? O amigo, tá? Vai pegar a moto. A gente tem que colocar aqui, ó, acesso a todos, ok? O amigo vai subir na moto e vai distanciar um pouco, tá galera? Olha só. Ele vai se distanciar um pouco para que dê tempo, né? E da gente estar solicitando um outro veículo. Olha só. Ele já, acho que tá de bom tamanho ali, ele não precisa ir muito longe, tá? Então eu vou chegar bem aqui, ó. Abro o menu de interação, motoclube. Vou solicitar ou a Fajo ou a Sanches, por exemplo, né galera? Eu tenho uma Sanches aqui, né? Solicito, tá? Veja que o amigo não é expulso da moto, é isso que tem que acontecer. E agora é só a gente voltar para dentro das respectivas instalações que a gente está duplicando. Eu, no meu caso aqui, é aqui no cassino, ok? Então eu vou entrar agora dentro do veículo que eu quero duplicar, que será o Isse Futuraço. Eu sugiro a vocês que é um veículo todo tunado, né? A tunagem dele fica aí quase 2 milhões, mesmo sendo a cópia, tá? Então é um dos melhores veículos para estar fazendo isso aí. Olha só, eu vou colocar ele nessa posição, próximo da porta de saída. Não muito colado na porta, mas aqui eu acho que está de bom tamanho, ok? Agora a gente entra dentro de qualquer outro veículo, ou então a própria moto ou a própria Fajo, tá? Eu vou fazer aqui com a própria Sanches, ok? Olha só. E aqui eu vou bloquear a porta, tá? O negócio aqui é bloquear a porta. Vamos lá, acho que aqui está legal. Vou chegar próximo da porta de saída, vou olhar para o veículo, vou apertar triângulo ou X e estou spawnando dentro do veículo, é isso que tem que acontecer. Agora vamos para valer. Olha só. Chego aqui próximo da porta, onde me dá a mensagem de sair da garagem, né? E vou apertar triângulo e X ao mesmo tempo, ou Y e A para quem é do Xbox ao mesmo tempo. Tem que dar essa piscada e temos que aparecer aqui fora com o veículo. Exatamente. Olha só. O amigo já está aqui, ele vai descer da moto. Assim que ele descer da moto, veja aí, galera. BAM! Pegou a placa daquela moto, galera, que a gente solicitou antes de entrar dentro da garagem. Então, tá? A gente vai armazenar dentro do compra, está salvando esse veículo de vez. E agora é massivo. Um carro atrás do outro, menos de um minuto cada duplicação. Então, é muito sinistro e continua funcionando. Olha só. Vou fazer mais uma. Então, eu saio do veículo. O amigo entra no carro. Ele se afasta um pouco ali. Ali está de bom tamanho, né? Eu venho aqui para completar. Abro o menu de interação. Espero a mensagem de solicitar. Solicito novamente uma fagio ou a Sanches que vocês estão fazendo. Volto para a garagem. Vou dar uma acelerada maior aqui, porque já mostrei o primeiro passo. E vamos repetir, galera. Infinitamente. Vocês podem deixar fagios em qualquer garagem. Tá, galera? Menos no motoclube. Ok? Pode ser feito com carro? Pode também. Olha só que eu vou mostrar para bloquear as portas. É simples e muito fácil. Olha aí. Acho que aqui está legal. Testo primeiro com triângulo ou Y. Estou spawnando. Então, é só ficar aqui em posição. Triângulo e X ao mesmo tempo. Y ou A. Ok? Saímos aqui fora com o veículo. Tudo zero a zero. É o nosso carro matriz. O amigo vai sair do veículo. E, mais uma vez, vai pegar a placa daquela fagio que a gente solicita antes de entrar na garagem. Ok? Tá aí, galera. Mais uma duplicação. Rápido e muito simples de estar faturando uma grana. Deixando aí em caixa para a gente estar vendendo poucos veículos aí por dia. Tá, galera? De dois a três veículos. Tá? Não vendam mais do que isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo. Já vai se inscrevendo. E ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aí. E lembrando. Hoje tem live, tá, galera? A partir das 21h30 ou 22h. Ok? Me aguarde. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí